Palmeiras ainda sonda, mais um atacante. É, torcedor, vocês acharam que ia ser fácil com o Dourado, com o Borja, com o Deverson? Estão muito enganados, seus iludidos. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal pra mais um vídeo. Então é o seguinte, pra gabaritar, fechar tudo com chave de ouro, vem aí embaixo, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra fortalecer sempre. Torcedor, eu já falei, muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, então vai aí e se inscreve, fechou? Ah, só dar um recado antes aqui pra vocês, se vocês querem assistir os Jogos do Palmeiras, filmes e séries, então clica aí embaixo na descrição, no WhatsApp da Connect Plus. Lá você vai clicar, vai falar com o Richard, vai encontrar diversos preços a partir de R$29,90, menos de um realzinho por dia, torcedor. Muito barato pra você acompanhar o Verdão, acompanhar filmes, séries, mais de 12 mil filmes, tem um monte de séries. Eu tenho, eu aprovei, achei muito legal, é por isso que eu tô trazendo pra vocês, fechou? Família Palmeirense, então é o seguinte, é todo mundo feliz com o Ceifador, ou não, metade, o pessoal tá bem dividido. Bom, o Ceifador tá aí, chegou no Palmeiras, ainda não foi apresentado, assim como o Vitor Hugo. Só que, o que que pega, né? O Palmeiras ainda está atrás de atacantes, é, então o Palmeiras, ele foi atrás do Luiz Adriano, no Esparta-Moscovo. Só que, cara, ele tá lá, assim, eu não posso dizer que ele tá meio que jogado, né? Porque o Luiz Adriano é um jogador que, é um centroavante que saiu do Brasil muito cedo. É um cara que deu certo na Europa, porque normalmente esses caras, quando não dão certo, são os primeiros a voltar, né? Eles voltam muito rápido, a gente vê com diversos jogadores que vão pra Europa, que vão pra China, que vão pra todos esses lugares aí, Oriente Médio, bababá, etc e tal. Todos esses fins de mundo. Só que ele é um cara que foi e ficou. Então, ele é um cara que deu certo. Ele tem 32 anos, o valor dele é de 5 milhões de euros, o contrato dele vai até o meio de 2020. Então, logo, logo, ele poderia assinar um pré-contrato com o Palmeiras, nesse caso. Ele foi consultado também pelo Cheirinho, pelo Flamengo. Então, o Flamengo já recebeu a notificação, peraí, peraí, o Verdão tá negociando, estão indo atrás. Isso daí é uma notícia que estão com os portais. Então, essa notícia é verdadeira. O Palmeiras parece que sonda mesmo esse jogador, está indo atrás. Lembrando que, mesmo trazendo o Henrique Dourado, ele tem um contrato de seis meses com o Palmeiras, onde o Palmeiras não gasta salário, o Palmeiras não precisou comprar, foi um empréstimo. Então, isso daí ajudou a favorecer a vinda do jogador. Só que ele tem um tempo útil aí, né? Um tempo de vida. Além que, muita gente tá comentando que ele está machucado, que ele precisa de 30 dias de adaptação. Estamos em agosto, agosto praticamente, né? O jogador tem contrato até dezembro e ele precisa de 30 dias de adaptação. Algumas pessoas estão falando que isso daí é migué, isso daí é coisa do Felipão, é coisa do pessoal de lá de dentro pra poder dar uma segurada no jogador. Mas nem no BID ele apareceu ainda, né? Quem apareceu foi o Vitor Hugo. Sem ser apresentado também, eu acho isso daí muita burrice. Você contratar o jogador, anunciar um jogador legal, que nem o Vitor Hugo, que saiu muito bem daqui. E você não apresentar e o jogador aparecer na academia com camisa do time, aparecer no BID. Eu acho que perde, tipo, toda a grandiosidade da negociação, né? Essa demora. E eu acho que isso daí é importante também para o marketing do time. O Palmeiras poder utilizar isso. E não utiliza bem, isso é claro. Não utiliza bem isso. Então, o Luiz Adriano é um jogador que está no radar do Palmeiras. O Palmeiras está sondando. Eu acredito, pelo que eu apurei, pelo que eu pesquisei sobre ele, que é muito assim, que eu não acompanho o futebol russo, obviamente. Mas pelo que eu pesquisei, ele é um jogador que é fazedor de gol. Aqui tem alguns números pra vocês terem uma ideia. É um jogador que, certamente, esses caras, quando eles voltam para o Brasil, eles voltam voando. Eles voltam voando. 32 anos, um ponta de lança. Um jogador que pode aí dar um diferencial para o time, pegando um lugar de, pelo menos, só o Carlos Eduardo não entrar, né? Já seria ótimo. Talvez ele pegando ali, realmente, como um atacante mesmo. Eu acho que ele poderia ir bem para o Palmeiras, poderia ir bem no Verdão. Então, a gente tem essa opção também do Luiz Adriano aí, o Palmeiras sondando. Se vai acontecer, a gente tem que esperar. Mas a info está aí para vocês. Fechou, torcedor palmeirense? Se você quer dar alguma sugestão de vídeo, me procurem nas redes sociais para a gente trocar aquela ideia. Eu tenho Twitter, tem Instagram também, carta na rede. Você me procura, me acha fácil lá. Facinho, torcedor. Fechou? Vamos nessa. Um grande abraço. E vamos esperar para ver o que acontece, né? Então, falhão! Tchau, tchau!